Primeira coisa, eu acho que tem algumas mensagens sobre isso. A primeira é, não acredite em tudo que você escuta na internet. Não acredite nem em mim. Acredite no seu médico, que é a pessoa que te segue. Por quê? Porque a pessoa que te segue, ela tem responsabilidade sobre a sua saúde. O sujeito que vai na internet, eu espero que a maior parte vá com boas intenções, passar boas notícias, boas informações, informações de qualidade. É isso que eu faço e tento fazer todos os dias. É isso que vários colegas meus tentam fazer. Eu vejo cada vez mais gente fazendo. Eu fico muito feliz de ver vários colegas entrando na internet e espalhando informações de qualidade. No entanto, nem todo mundo é bem intencionado. E nem todo mundo que está na internet está aqui para ajudar o próximo. Muitas das pessoas que estão na internet estão aqui para ajudar a si próprio. Então, como é que você ajuda a si próprio na internet? Tem gente que vive de clique, que ganha dinheiro porque você viu o vídeo dele. Tem gente que vive de vender curso. Tem gente que vive de falsas esperanças, vender medicamentos falsos. Tem gente que vive de vender livros falsos, com falsas informações. E esse tipo de gente, ele existe. Existem psicopatas, pessoas que não se relacionam com o outro. São sociopatas, não se importam com o sofrimento alheio. Se eu falar uma bobagem aqui e a pessoa se der mal lá para frente, que eu não conheço, não estou nem aí. Então, existe esse tipo de gente. E como é que essas pessoas aparecem? Com polêmicas. Vou falar o seguinte. Olha, isso tudo que esses médicos, pilantras, caretas estão fazendo, está errado. Quem está certo sou eu. Eu sou o único que sabe a verdade. Então, me siga. E, em particular, compre meu livro, compre meu remédio, veja meu vídeo. Enfim, quer atrair atenção para si próprio. Espalhando o pânico porque a pessoa não está nem aí para a outra. Ela só quer espalhar o pânico para ter benefício próprio. Então, eu vou falar o pânico para o pânico para o pânico para o pânico.